A minha vida está envolvida com vaquejada, porque meus avós, meus bisavós, os meus pais, eu e os meus filhos, todos trabalhamos diretamente na vaquejada, na lida diária de pegar boi no mato. E isso é, a nossa renda vem 100% dessa realidade. Nós estamos com a fé em Nossa Senhora Aparecida, que eles vejam com bons olhos e vejam a dificuldade do povo nordestino após a proibição da vaquejada. A minha família pode vir a passar nessa cidade, se esse esporte for tirado das nossas vidas. O objetivo nosso é sensibilizar a sociedade e mostrar uma realidade que talvez eles desconheçam. Que nós da vaquejada legal, dos esportes em quest, somos totalmente a favor do bem-estar animal. O rigor em cima das nossas vaquejadas oficiais é grande, em cima do bem-estar animal, do cavalo, do boi. Nós queremos distinguir isso para que não nos confundam com essas pessoas que não causam esses bons tratos. Além de cultura, além do esporte, além da paixão deles, ela hoje emprega aproximadamente 600 a 700 mil famílias. Uma possibilidade de não ter, isso é um caos. Numa hora que nós já temos 12 milhões de desempregados, imagina o que vai aumentar mais isso aí, seria muito ruim. Todo o setor desempregando e a vaquejada gerando emprego. Então estamos aqui para, até escutar alguma resposta do governo e de todas as lideranças que estão apoiando esse projeto, a gente está aqui para conversar e entender isso aí. Eu fiquei muito feliz, ontem, por uma conversa com o presidente Michel Temer, que ele, realmente, os ministros, como o ministro do Turismo, Max Beltrão, alagoano, firme, vaqueiro, como o ministro da Cultura, como o ministro também da Agricultura, todos eles irão abraçar essa causa em defesa do país e defesa do emprego. Uma mobilização pacata e hordeira, honesta, para a gente divulgar aqui em Brasília o que é a vaquejada do Norte e Nordeste. Todos os animais têm seus exames de morno, de anemia, de GTA, isso todos os animais, tudo são legais e os tratadores zelam pelos seus animais. A gente precisa olhar a vaquejada com um olhar humanizado, com a vontade de legalizar, proibir as condutas vedadas e criminalizar quem a pratica, expulsar das vaquejadas quem pratica qualquer tipo de maus tratos, para que a vaquejada mostre que ela sabe se reinventar e que ela quer perpetuar na história.